Lorde Mantos, tem cara que acha que contratar um jogador desse é coisa de outro planeta. Só se esquecem que a contratação do Willian é do mesmo nível se não for maior. Tem torcedor que tem complexo de inferioridade, concordo. A contratação do Willian era mais difícil do que a contratação do Cavani. Quer dizer, era mais difícil em complexidade. Era mais fácil por ele ter uma ligação sentimental com o Corinthians, que o Cavani obviamente não tem. Mas do ponto de vista de complexidade, de tantas coisas ao mesmo tempo tinham que funcionar para dar certo, o Arsenal tinha que aceitar, a proposta financeira tinha que ser feita, o patrocínio do Corinthians, o patrocínio não, o parceiro do Corinthians que paga o salário do Willian. Se vocês não sabem, não é o Corinthians que paga o salário integral do Willian, tem um parceiro também. É que pouca gente fala isso, mas aqui no podcast de mão eu já falei algumas vezes. Daqui a pouco vai dar no Globo Esporte lá, é parceiro que paga o salário do Willian. Daí todo mundo vai tratar como a maior novidade do mundo. Ou no Globo Esporte, no meu timão, na Gazeta Esportiva. Sendo que a gente fala aqui no podcast de mão há muito tempo, que é um parceiro corintiano que ajuda no salário do Willian do mesmo jeito que aconteceria com o Cavani. Não tem nenhuma diferença, entendeu? Não é algo novo do outro mundo. Nossa, é um parceiro que vai pagar o salário do Cavani, que coisa nova. Não, é um parceiro que está pagando do Paulinho, é um parceiro que está pagando do Willian. É um parceiro que está ajudando a pagar do Roger Guedes. Não sai tudo do bolso do Corinthians. É o plaque do Kent. Você vai pagar o melhor do Maurício. Não sai tudo douvial do Brasil�as. Isso aqui está padrão. É, eu não sai tudo do Brasil�as.